Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração de invocação, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, pode também pedir para outros assuntos, com este encanto, desta oração, ninguém mais vai tirar seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai sempre estar ao seu lado. É muito importante que escute sempre a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão poderosa, que vai se realizar com toda certeza o seu pedido. Pacto, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos, Pacto de Lúcifer, Pacto de Lilith e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Grandes são os seus poderes, minha deusa iluminada Lilith. As suas forças, as sua magia e seus feitiços. E nas suas forças, eu peço que se erga e vá em direção, nome da pessoa amada. Aonde ele estiver, vá nesse momento com os seus anjos e faça com que ele, nome da pessoa amada. Não dê o seu descanso, enquanto não vir falar comigo. Minha maravilhosa deusa Lilith, abra as energias do seu poder e me traga agora com urgência. E faça o seu poder esta amarração definitiva para o amor, para desde agora venha a ficar ao meu lado, nome da pessoa amada. A qualquer custo, e pelo poder das trevas, com o poder do fogo e da terra, com o poder do ar, se levante, ó minha deusa Lilith, e me traga agora sem demora, nome da pessoa amada. E por todas as suas magias e virtudes, entre no corpo, nome da pessoa amada. Para que faça agora, meu amor, vir para meu lado o mais depressa possível. Não dê o seu descanso, atormente a sua alma, o seu espírito, fique do seu lado, nome da pessoa amada. Permaneça sempre junto dele, nome da pessoa amada. Não deixe dormir, não deixe comer, não deixe comer e nem beber. Peça as suas energias, todo o seu poder, que as energias entrem agora em seu corpo, nome da pessoa amada. Seja agora, eu desejo, eu quero, em seu nome sagrado e poderoso, Deusa Lilith. E com as suas asas, cubra nome da pessoa amada. Para que nunca escape, dos seus poderes, das suas energias, amarre com as suas correntes, com o seu brilho, com a sua essência, nome da pessoa amada. Para que seja trazido agora, com urgência, seja hoje, assim eu determino, eu, diga o seu nome. Eu invoco toda a sua força e todas as suas magias, para que permaneça, em nome da pessoa amada. E jamais consiga fugir das minhas mãos, nome da pessoa amada. Pelos corações sagrados e toda a sua energia, com todas as suas correntes, minha Deusa Lilith, vinha e permaneça ao lado do meu amor, nome da pessoa amada. E sempre esteja cobrindo com as suas asas, poderosas, para que nunca mais escape, das minhas mãos. Com o poder das almas, esteja nesse momento, agora grudado, nome da pessoa amada. Para que sua vida permaneça, uma desordem, uma confusão total. Ó Deusa Lilith, puxe para mim e me traga de rastro, louco de amor e com muito tesão só por mim. Aonde estiver, nesse momento, traga sem demora, ó Senhora Deusa Lilith, suas ordens aos seus espíritos, aos seus anjos, para que ele venha, nome da pessoa amada. Para que esteja amarrado, nesse momento, definitivamente, a correr atrás de mim, sem demora, minha Deusa Lilith, tudo vós pode e consegue. Ah, Senhora é poderosa, e que as energias do seu poder se mostrem agora, com urgência. E faça vir, nesse momento, ó minha Deusa Lilith, não me deixe mais sofrer. Entre em seu corpo, nome da pessoa amada. E permaneça, para que não consiga mais se afastar de mim, banhe com as suas essências, e transmita as suas energias sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. Entre em sua mente, entre em sua mente, e faça que eu desejo, que eu quero, ó amada Senhora Deusa Lilith, abra as energias do seu poder, e lance sobre ele, nome da pessoa amada. Para esta energia, esteja sempre ao seu lado, dia após dia, venha com todo o seu poder e força, mas me traga, agora com urgência. Minha Deusa Lilith, eu tenho o meu pedido a te fazer, fazer o seu pedido. Que nessa hora, de seu poder e força, que meus pedidos sejam entregues em suas mãos, ó minha Deusa Lilith, e seja atendido com maior urgência, o mais rápido possível, minha amada Lilith, poderosa e gloriosa. Com as suas mãos, que vós tenho o poder, me traga agora, o mais rápido possível, nome da pessoa amada. Para que ele nunca saia das suas mãos, e permaneça em suas energias, em toda a sua força, voz é poderosa, e com os seus poderes, trabalhe em cima dele, de dia e de noite, nome da pessoa amada. Para que ele não tenha paz, em momento nenhum da sua vida, a sua paz só vai ter, quando você estiver, sempre ao meu lado. Você, nome da pessoa amada. Dentro das suas forças, e de todo o seu poder, afaste de perto, amigas, amigos, parentes, vizinhos e ficantes, e pessoas das ruas, e amigos de trabalhos, todos sejam afastados de uma vez. Minha deusa Lilith, nunca deixe ninguém tocar, afaste dele, nome da pessoa amada. Você me pertence, é meu para sempre. Em seus poderes, minha senhora, Deusa Lilith, dentro das suas magias, me traga os espíritos mais infernais que vós encontrar, e ponha ao lado dele, nome da pessoa amada. Você será atormentado, sempre, pelas almas, e pelos seus anjos, ó Lilith, traga para mim de rastro. Vão ficar todos os dias, ao seu lado, nome da pessoa amada. Vão permanecer o tempo todo, assim se faça, assim será em seu poder, Deusa Lilith. E se tiver algum rival, eu peço, com os seus poderes, e com as suas energias, afaste, falar o nome do rival. Ó poderosa minha deusa Lilith, afaste com os seus poderes, e com os seus anjos, para bem longe dele, para vir amarrar definitivamente o meu amor, nome da pessoa amada. Eu peço a Lilith e a Lucifer, que banhe nesse momento, com as suas essências do amor, e nesse momento, devolva o meu amado, e que seu amor fique em dobro, que pelos seus poderes, eu, diga o seu nome. E você, nome da pessoa amada. E me traga amarrado definitivamente o meu homem, nome da pessoa amada. Eu peço a Senhora, Deusa Lilith, banhe nesse momento, com as suas essências do amor, e nesse momento, devolva o meu amado, nome da pessoa amada. Sempre em meus braços, que seu amor fique em dobro, que pelos seus poderes, Deusa Lilith, o meu homem, nome da pessoa amada. Jamais deseje outra mulher em sua vida, que meu homem, nome da pessoa amada. Só tenha olhos, só para mim, o tempo todo, de sua vida. Permaneça nesse amor, sempre o meu amado, nome da pessoa amada. E me peça para ficar sempre ao seu lado, nome da pessoa amada. E mergulhe nas essências da sua vibração e energia do amor, e faz que venha o mais rápido possível, para minhas mãos. Seja agora, eu ordeno e quero. Vós tem poder, tem forças, Deusa Lilith, lance nesse momento as suas magias. Nome da pessoa amada. E que estas energias venham em dobro, salve Deusa Lilith, poderosa, sobre trabalhos do amor. Me traga agora, nesse momento. Eu te peço, nas suas forças, me traga. Nome da pessoa amada. Em seus trabalhos de amarração, fortaleça com todo o seu poder e amarre para mim, o meu homem, nome da pessoa amada. Nesse momento, que desça os seus bálsamos, sobre o seu corpo, do meu homem, nome da pessoa amada. Se rastejar agora, para os meus pés e faça ele, nome da pessoa amada. Me adorar como uma rainha, e faça ele, nome da pessoa amada. Me ver que eu sou linda e gostosa, a mulher dos seus sonhos, a sua amada, o seu amor. Que suas essências brilhem agora e sempre, em seu corpo e permaneça a brilhar, assim eu desejo e quero. Amarre para mim, nome da pessoa amada. E com os seus portais do amor, abra a sua direção e ponha ele em minha frente. Agora eu desejo. Nome da pessoa amada. Ó poderosa, Deusa Lilith, ó sua força grande e poderosa. Eu peço com os seus anjos, serque ele em volta e amarre para mim. Nome da pessoa amada. Assim eu ordeno, nesse poder de Lilith, você está totalmente amarrado e preso a mim. Nunca mais vai fugir das minhas mãos. Essa é a ordem. Esse eu profetizo em nome da Deusa Lilith e de seus anjos, que vós está agora, neste momento, sendo trazido para minhas mãos. Nome da pessoa amada. E me traga, arrastado da onde se encontra, com as suas correntes, nas forças do universo, nas forças da terra e do fogo, e nas forças de toda energia, de todos os espíritos, vá em sua direção. Nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, ó Lilith, me devolva o mais rápido possível para minhas mãos, trazendo sem demora agora. Nome da pessoa amada. Venha louco de amor e apaixonado só por mim. Nesta noite, você, nome da pessoa amada. Fique definitivamente sempre ao meu lado, que é pelos poderes do fogo e das trevas e da terra, pelas forças das inspirações, das energias dos seus anjos, ó Deusa Lilith. Traga para mim nas forças de todos os espíritos do inferno. Me conceda esta invocação para que a Senhora Lilith venha em minha presença e me traga o meu homem. Nome da pessoa amada. E me faça agora, ele, se rastejar meus pés, ser obediente, para que ele me faça muito feliz, nesse momento, que seja muito amoroso e carinhoso comigo, e que não consiga mais olhar para nenhuma outra mulher aqui na Terra. Você, nome da pessoa amada. Ó minha Deusa e poderosa Lilith, para que nesse momento de oração e fé, eu ponho, nessa hora, a fechar os meus olhos e mentalizar o meu amor, fazer a sua mentalização. Com o seu poder, com a sua força, salve, minha Deusa Lilith, salve todo o seu poder e toda a sua glória. Eu creio, eu acredito, eu tenho fé em seu poder, em suas forças, em suas energias, em suas magias, em seu feitiço, que já está em sua mente, em seu corpo. Eu profetizo, você está agora, nesse momento, amarrado. Nome da pessoa amada. Salve, Deusa Lilith, salve todo o seu poder e salve a sua glória. E salve os seus anjos. Eu profetizo em nome de Lilith. Assim seja, assim será, assim está feito, assim seja, para todos sempre. Amém.